Olá pessoal, aqui é o professor Barone e hoje eu convidei o Marcos Corrêa para falar para vocês sobre como calcular o DARF. A gente sabe que sempre é difícil para os investidores entender como é que se calcula o DARF, como é que chega-se aí o resultado do imposto de renda. Então, com vocês, Marcos Corrêa. Fala pessoal, obrigado Barone de novo. No vídeo passado, para quem lembra, vou deixar até aqui em cima o card, a gente falou sobre como você calcula o seu preço médio, o que é o preço médio. E eu mencionei naquele vídeo que a gente falaria sobre como você calcula lucro e prejuízo. E é o que a gente vai falar hoje aqui neste vídeo. Mas antes, olha aqui na descrição, porque tem um material bem bacana para você, tem e-book para iniciante, para vocês começarem do jeito certo. Mas vamos lá. Tributação é um tema extremamente importante em fundos imobiliários. Quando você faz venda de cotas e tiver lucro com essas vendas, você tem que recolher imposto. Muita gente esquece, aí depois só vai descobrir lá na frente se você atrasa o pagamento desses seus impostos, você vai pagar multa, vai pagar juros. Então, todo aquele rendimento que você trabalha para ter pode ser comido por um erro seu. Então, a gente vai solucionar isso aqui neste vídeo. Você vai entender o que é o documento, esse DARF, para que ele serve, como você faz para usá-lo. E também eu vou mostrar em uma planilha o que exatamente eu quero dizer com lucro e prejuízo, apurar lucro. Você vai entender tudo isso aqui. Mas vamos lá. Primeiro, o que é DARF? DARF significa Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Então, nada mais é do que um boleto que você vai pagar para pagar os seus impostos referentes aos seus lucros. Então, toda vez que você fizer vendas de cotas dentro de um mês, você precisa acabar este mês, esperar acabar esse mês. Por exemplo, você vendeu cotas em julho, esperou acabar julho, em agosto, você vai ter que fazer o cálculo desse possível lucro ou prejuízo. E se você tiver lucro, você vai ter que calcular 20% deste lucro e pagar no DARF. Então, você tem até o fim de agosto neste nosso exemplo. Então, sempre no mês seguinte. Você tem até o fim do mês seguinte para pagar o DARF. Então, o importante é sempre em lucro. Se você teve prejuízo em algum mês, então não tem DARF. Se você nunca vendeu cotas, então também não tem DARF. É importante você lembrar que DARF é só quando tem lucro. E se por acaso você tiver algum mês que você teve prejuízo, você pode carregar este prejuízo para um mês seguinte. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. De novo, julho você teve lucro, por exemplo. Se você teve em agosto, você tem que pagar esse imposto de julho. Em agosto, você fez mais algumas vendas, só que nesse caso você terminou agosto com prejuízo. Como eu mencionei, em prejuízo não tem DARF. Você não se preocupa com isso, mas anota esse prejuízo. Você vai poder usar ele no mês seguinte que você tiver lucro. Então, vamos falar que depois, sei lá, em dezembro, você teve algumas vendas e você teve lucro de novo. Na teoria, você deveria pegar, calcular quanto você teve de lucro em dezembro para pagar o DARF, certo? Mas, como você teve esse prejuízo no passado, você, antes de calcular o seu imposto, você pega esse lucro, subtrai esse prejuízo que você tinha e daí, se o resultado dessa conta ainda der lucro, aí sim, aí você calcula 20% desse resultado e paga no seu DARF. Como que você emite um DARF? Infelizmente, não é um processo tão fácil para todos, tão livre para todos. Antigamente, a gente tinha um site que chamava CicalcWeb, que você conseguiria fazer isso. Na verdade, você ainda consegue, só que quando você chegar no final do processo de emitir o DARF, você vai imprimir praticamente um papel sem código de barra, então você não vai conseguir pagar. Então, você consegue até fazer os cálculos ali, mas não consegue pagar. Então, como que você emite e paga um DARF? Você vai encontrar essa ferramenta dentro dos sites do Internet Banking dos seus grandes bancos aí, Itaú, Bradesco, Santander, esse tipo de banco. Bancos digitais, eu acredito que, pelo menos de cabeça, que eu não lembro nenhum que tem essa funcionalidade de DARF, mas pode ser que tenha, dá uma pesquisada, mas os grandes bancos aí com certeza tem. Aí você entra lá, vai ter uma parte parte de recolhimento de imposto, recolhimento de tributos, entra lá, vai ter uma parte de DARF, entra lá também e você vai preencher os dados ali que vão pedir, seu nome e tudo mais, CPF, e vai ter uma parte que você vai colocar ali o valor de quanto que você está pagando. Lembrando que não é o lucro que você vai colocar no DARF, é 20% do lucro que você vai colocar ali. Esse é o imposto que você deve. E também vai pedir uma informação importante, que é o código. Esse código serve para identificar o que que você está pagando, é referente ao quê? E a gente falando de renda variável aqui, mais especificamente também de fundos imobiliários, o código que você precisa lembrar e é importante é o 6015, 6015. Esse é o código que você vai colocar no seu DARF para pagar os impostos. Lembrando que isso é o código referente à renda variável, então não é só fundos imobiliários que vão nesse código. Se você fez alguma venda que você vai precisar recolher imposto em ações, por exemplo, também pode colocar ali tudo junto, tranquilo. Só não mistura os cálculos de imposto. Então, você calcula, por exemplo, ações separado, FIIs separado. Depois, na hora de pagar o DARF, você pode juntar os dois impostos. Aí não tem problema. Mas vamos lá. Um outro detalhe importante para você não esquecer. Em fundos imobiliários, e esse detalhe é importante para quem vende ações, em fundos imobiliários você não tem isenção. Teve lucro, você tem que recolher os 20% de imposto. Pronto, acabou. Não tem isenção. Tem um detalhe que muitas pessoas confundem como uma isenção, mas não é, que é o seguinte. Quando você for pagar o DARF, você vai notar que você não consegue emitir um DARF menor que R$10. Então, se você colocar lá no programa R$7, na hora que você for confirmar para emitir esse DARF, não vai dar. Vai dar um erro, vai dar um problema, não vai conseguir. Então, você precisa sempre pagar de R$10 para cima. Aí, provavelmente, você está se perguntando. Tá bom, mas meu imposto deu menos que R$10. O que eu faço? Eu estou isento? É aí que vem o problema. Não, você não está isento. Anota isso em algum lugar para você não esquecer. E no futuro, quando você fizer mais vendas de cotas e tiver lucro e tiver mais imposto para pagar, você soma esses R$7, por exemplo, que ficou para trás, mais o imposto que você tem para pagar agora. E se der mais de R$10 os dois juntos, você paga tudo junto e pronto. Você já está resolvido. Você não precisa se preocupar com a receita vir atrás de você se você ficou devendo R$5, porque realmente não tem como você pagar. O sistema em si não deixa você pagar. Mas vamos lá. Eu preparei também aqui uma planilha para você enxergar um pouquinho melhor do que eu estou falando de resultado mensal. O que eu quero dizer com espera o mês acabar para você calcular o seu lucro. Então, vamos lá. Você tem aqui uma listinha de seis vendas. Só para dar um exemplo. Isso aqui seria dentro do próprio mês. Então, vamos fingir que a gente está em julho. Você foi lá, vendeu na primeira semana e teve, sei lá, R$40 de lucro. Então, você teve lucro agora. Aí depois, e algumas pessoas até aproveitando aqui, dá uma corrigida em algum erro que algumas pessoas fazem, você não vai calcular o seu imposto, o seu DARF, por venda. Você não faz isso. Então, muita gente olharia, putz, fiz uma venda aqui, tive R$40 de lucro, vou pagar os 20% desses R$40 para poder pagar meu imposto. Mas isso está errado, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque a gente vai fazer mais algumas vendas. Então, a gente foi lá e fez outra e dessa vez a gente se deu bem e teve R$300 de lucro. Então, está vendo? Você não vai pagar agora dos R$300. Você vai esperar o mês acabar para pagar do acumulado do mês. Por enquanto, nesse nosso exemplo, eu estaria com R$340 de lucro. E daí, pagando os 20%, seria R$68. Então, meu lucro foi R$340, mas o meu DARF que eu vou pagar, meu imposto que eu vou pagar é R$68. Mas eu vou colocar aquele exemplo que eu falei de você fazer várias vendas no mês. Imagina que você também não é o perito ali nas vendas, acabou errando e perdeu, vamos ver, uns R$200 aqui na próxima venda. Você vê que o total ali muda, o DARF ali muda. É por isso que eu falo que você tem que esperar o mês acabar, calcular todos os seus resultados de vendas de cotas no mês para daí saber quanto você vai pagar de DARF. Então, se você fosse uma dessas pessoas que não prestou atenção nesta aula que eu estou te dando e você acabou pagando os R$340 de imposto sobre esses R$340, você teria pagado a mais caso você tivesse feito uma outra venda ali e acabou tendo prejuízo sem querer. Então, você acaba pagando a mais desnecessariamente. Mas vamos lá, vamos colocar. Você foi lá, vendeu mais um pouco, ganhou mais R$30, depois você foi lá, ganhou mais... Putz, você se deu bem agora R$500 e depois você foi lá e perdeu R$270. Então, você fez todas essas vendas no mês, acabou julho, a gente entrou em agosto e daí você vai pegar todos os resultados e vai somar. Soma os lucros, soma os prejuízos. Nesse caso aqui, deu um total de R$400. Então, você fechou o mês de julho com R$400, calcula 20%, que dá R$80 e esses 20% você vai pagar através do DARF, que nem eu expliquei. Vai no banco, emite o DARF e você vai ter até o final do mês seguinte, que no caso seria agosto, para poder pagar esse DARF. Então, você vê que é muito simples e é muito importante que você sempre espere o mês acabar para você saber se vai ter DARF ou não, porque você pode fazer mais vendas dentro do mês. Não emite o DARF por venda, emite por mês. E se por acaso, só para mencionar aquele outro exemplo que eu falei do prejuízo, vamos fingir que você teve R$2.000 de prejuízo e você terminou o mês inteiro com R$1.330 de prejuízo, obviamente, como eu mencionei, não tem DARF e você carrega esses R$1.300 para um próximo mês. Então, se no mês seguinte você tivesse R$2.000 de lucro, a gente saiu de julho com esses R$1.300 de prejuízo, entrou em agosto e teve R$2.000 de lucro em agosto, antes de você calcular o seu imposto, você subtrai esses R$1.300 do seu prejuízo acumulado para depois calcular o quanto você vai ter de imposto em agosto. É um tema levemente complicado, mas depois que você entende essa regrinha, é bem simples. Então, tem algumas continhas que você tem que fazer, mas se você acompanha, até fica a dica para você, sempre que você faz uma compra, atualiza seu preço médio. Sempre que você faz uma venda, já calcula quanto você teve de lucro e prejuízo dessa venda, porque na hora que você chegar no fim do mês, você calcula muito mais fácil o seu DARF. E também, quando a gente chegar no final do ano e tiver a parte de declaração, se você já tiver tudo bonitinho, tudo anotado, tudo organizado, vai te poupar muita dor de cabeça. Você vai ver que a sua declaração vai ficar uma coisa de 20 minutinhos, em vez de uma coisa de, sei lá, 5 dias para você conseguir fazer. Se você se preparar, deixar tudo direitinho, não atrasar, lembra, se tem até o final do mês seguinte para pagar, você vai estar bem tranquilo em relação a receita, declaração, tributação, vai ser muito fácil. Então, espero que você tenha curtido aí o vídeo. Obrigado, Baroni, mais uma vez e até a próxima, pessoal! E aí